Me coloca o Arthur Garcia na tela, pode colocar o Arthur Garcia nesse exato momento, pedindo passagem. Arthur Garcia. Arthur, nesse exato momento, eu acabei de mostrar a foto de um rapaz com muito dinheiro nas mãos. Um rapaz de aparência simples, humilde. E deixei no ar a pergunta. Este dinheiro seria proveniente do quê? Arthur, você se arrisca a dar um palpite? Bom dia, fala tudo porque o Mato Grosso e assim como algumas cidades do Brasil, acompanhando na audiência do nosso programa, meu querido Arthur Garcia. Ferraz, muito bom dia a você, bom dia a todos. É uma situação para a gente tentar identificar o que aconteceu. A gente trabalha diariamente nas ocorrências policiais, onde envolvem jovens criminosos, a maioria negros, pessoas que estão aí afundadas em facções criminosas, principalmente ostentando o objeto do crime, ou seja, o fruto ali do que ele acabou cometendo. No caso, dinheiro, um carro, uma moto, ou seja, um patrimônio. Nesse caso, a grande pergunta e a nossa investigação a partir de agora, através dessa imagem. Esse homem, o que você acha que ele fez? Nós estamos aqui tentando descobrir isso, Ferraz. Eu estou em um bairro na capital nesse momento, junto com o Maicon Xavier nas imagens, com o Marquinhos aqui nos auxiliando. E a grande pergunta, e através das informações que chegou, é para a gente tentar identificar e saber o que esse homem fez. Algumas pessoas devem estar se perguntando, né? Mas espera aí, dinheiro na mão, nós já mostramos aqui. Pessoas que cometem crime e ostentam isso nas redes sociais. Talvez muitas pessoas já estão decifrando o que aconteceu, né Ferraz? Mas nós, nesse momento, a missão é descobrir e identificar o que aconteceu. No caso, se você foi vítima desse homem, você vai se manifestar agora? Você vai dizer, falar, opa, peraí, lembrei, aconteceu comigo isso aí, ó, vou denunciar. A sobrancelha ali, você viu que é raspado. Similar, né, que muitos acabam dizendo aí que, ah, isso aí é devido a alguma facção criminosa. Mas o próprio Neymar já utiliza isso, né? Então não vamos comparar, mas muitos acabam dizendo que faz parte de facção. Mas fica agora para o nosso telespectador, o público que está na nossa rede social, no perfil da TV Cidade Verde, no Facebook, na live. Comente agora, diz aí. Se você foi vítima, estou sendo direto já, né Ferraz? Denuncie. Arthur Garcia, revele o mistério. Que dinheiro é esse nas mãos desse rapaz que nós estamos mostrando aqui no nosso programa, Garcia? Ferraz, eu estou nesse momento em um bairro de Cuiabá. Eu estou com o meu celular e eu tenho aqui a foto, a mesma que você está mostrando aí, está no meu celular. A mesma foto do rapaz com essa quantidade de dinheiro que eu não consigo nem mensurar aqui qual é o valor. Mas eu estou na frente de um local e eu tenho a informação que ele está nesse local. Eu vou entrar agora lá, porque assim, nós paramos aqui para dizer que estávamos fazendo aqui uma matéria do bairro por falta d'água, problema de infraestrutura. Mas agora eu vou entrar para perguntar a esse cara, o que ele está fazendo com esse dinheiro? Porque recebemos a denúncia e está circulando essas imagens nas redes sociais. Eu vou entrar lá, junto com o Maico agora. Maico, bem discreto. Nós vamos entrar agora e está meio difícil. Eu identifiquei o rapaz, mas assim, ele está com máscara e a foto aqui está sem máscara. Então eu vou entrar agora e vou pedir para ele tirar a máscara para ver se eu identifico. Porque ele tem um cavanhaque, tem um bigode, tem a sobrancelha raspada. E também não sabemos de quando foi essa foto, mas temos outras informações. Eu vou entrar lá, vem comigo, Maico, vem. Estou entrando aqui, viu, Ferraz? Parece que é uma empresa aqui. Olá, bom dia, com licença. Com licença. Ferraz, o senhor pode desligar essa máquina aí, por gentileza? Qual o seu nome? Igor. Você conhece esse rapaz aqui? Quem é? É eu mesmo. Isso é você? Aham. Você pode tirar a máscara só para eu reconhecer, por gentileza? Ferraz, é a mesma pessoa que nós estamos divulgando essa imagem com essa quantidade de dinheiro na mão. Como que é teu nome mesmo? Igor? Igor. Igor Silva. Igor Silva. Nós recebemos essa foto aqui, Igor, com essa quantidade de dinheiro na mão aqui, cara. O que você estava fazendo com esse dinheiro aqui? De quem era esse dinheiro? Que veio na mercadoria nossa, que nós recebe o material, e nós pegamos, fomos guardando, né? Aí resolvemos chamar para o banco, de onde veio o dinheiro, e nós resolvemos entregar o dinheiro. Ferraz, é isso que você ouviu. O Igor é uma pessoa honesta. Nós iniciamos o programa fazendo esse suspense. Infelizmente, você disse, né, que as pessoas acabam julgando o ser humano pela aparência, pelo tipo do corte de cabelo, por um tipo de corte na sobrancelha, pela cor de pele, né? Infelizmente, julgam isso. E ele segurando aquela quantidade de dinheiro. O Igor é uma pessoa honesta. Ele localizou, junto com os colegas dele dessa cooperativa em que nós estamos, quase 30 mil reais no dia de ontem. Igor, pode continuar teu trabalho? Que eu vou agora percorrer esse espaço que eu estou, Ferraz. Porque agora você vai entender exatamente o que aconteceu ontem nesse local. Vem comigo aqui, Maico. Esse aqui é o Oswaldo. O Oswaldo está trabalhando. Ele trabalha nesse espaço, nesse setor. E ontem, o Oswaldo vai te contar o que aconteceu quando ele estava exatamente nesse local aqui. Ele estava fazendo exatamente isso, tirando dessa caixa, essas embalagens. E aí, quando ele tira essa embalagem para colocar dentro dessa máquina, essa máquina aqui é um triturador de papéis. Quando ele liga a máquina, começa a percorrer ali os papéis como ele está simulizando aqui, olha. Está mostrando lá, o papel está indo, ele entra ali e acaba picotando aqui dentro. Dentro desse espaço tem uma caixa, um reservatório que vem para cá, o papel todo triturado. O papel triturado, ele sai dessa forma lá. Ele vai puxar, aí ó, exatamente assim. Olha isso. O papel triturado. Oswaldo, o que aconteceu ontem na hora que você pegou esses envelopes e colocou nessa máquina? Caiu R$ 1.900 na minha mão. Aqui, aqui em cima. R$ 1.900 caiu aqui? Caiu aqui. Aí eu chamei a presidente, conversei com ela. Aí ela pegou e falou assim, vamos ver. Aí foi, pegou esses envelopes aqui, né? Aí começou a revistar e toda hora está sendo dia dele. Ou seja, dentro dos envelopes, explicar aqui, Ferraz, para a nossa audiência, os envelopes que eles recebem é de uma agência bancária e eles são parceiros dessa cooperativa. Entrega esse material para auxiliar no trabalho deles. E aí quando chegou esse material, o que aconteceu? Ele percebeu que caiu de um desses envelopes uma quantidade de dinheiro, pouco mais de R$ 1.900. Ele fez o quê? Ele começou a abrir os outros envelopes e dentro de todos os envelopes, ele localizou a certa quantidade de dinheiro. Só que acontece, o Osvaldo começou a triturar esses envelopes um pouco antes. Ele tinha triturado quanto tempo mais ou menos, Osvaldo? Eu acho que uma meia hora antes ele já tinha caído mais. Eu acho assim que eu triturei uns R$ 5.000. Ou seja, antes ele começou a triturar. Olha o que eu tenho na mão aqui, ó. Eu tenho um pouco de papel moeda, que é cédula de R$ 50,00, que ficou aqui, que foi triturado. E nós separamos também um pouco aqui, ó. Olha só, você vai observar nesse saquinho que eu separei junto com o Marquinhos. E o Michael Xavier, olha aqui. Um pouco do que nós localizamos do papel triturado. Aqui tem nota de R$ 50,00, são essas maiores aí já cortadas, rasgadas. E embaixo você observa as picotadas, que é dessa forma que sai depois da máquina. Notas de R$ 100,00, de R$ 10,00. Muita nota de R$ 50,00. Ou seja, mesmo assim, como o Oswaldo localizou o empelope com essa quantidade, ele parou de triturar. Mas logo depois ele viu que ele conseguiu ainda triturar uma certa quantidade ainda nesse local. Só que quando eles fizeram isso ontem, eles se reuniram. Eles falaram, não, peraí, vamos olhar isso aqui. Começou a contabilizar tudo. E eles chamaram a dona Fátima. Dona Fátima, por gentileza, vou te apresentar a ela agora, Ferraz. Uma senhora simpática, que é a presidente desse espaço. Que trabalha há mais de 15 anos nesse setor. Que vem realizando um trabalho digno e fazendo o sustento da família dela e de todos da cooperativa. Fátima, como que foi ontem? Quando a senhora localizou esse dinheiro, a atitude de vocês de imediato foi o quê? Então, na hora, o Oswaldo chegou lá, eu estava ali no outro espaço, ele me mostrou, 1900. Pode ir falar. 1900. 1900. E aí, eu fiquei assim, falei, onde o senhor achou? Ele falou, achei ali no envelope. Aí eu peguei, fiquei quieta, né? Devolvi para ele que estava na mão dele, ele achou, né? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, ele voltou lá e falou, guarda aí para nós dividir. Aí eu peguei e falei, dividi? Aí ele falou, é. Falei, então, tá, chamei a Maria Antônia. Falei, Maria Antônia, ajuda lá, vê se tem mais alguma coisa, né? E aí depois a gente resolve o que a gente vai fazer. Aí terminou, quando foi duas horas da tarde, terminou de olhar todos os envelopes. O primeiro instante, a gente pensou em dividir. Aí um falou que era para dividir só entre o que estava aqui na cooperativa. Falei, não, nós somos uma família. Se nós somos uma família, nós vamos dividir entre os 27. E aí, na hora, chegou um outro, falei, vamos perguntar para outro cooperado que está chegando, né? Chegou mais dois cooperados no caminhão e eu perguntei para ele o que eles faziam. Ele falou assim, eu nem tocaria, chamaria, entregaria para o dono, nem tocaria, chamaria a polícia. E o outro falou, eu também chamaria a polícia e entregaria. Falei, então pronto, é isso que nós vamos fazer. E aí ligamos para a nossa gestora, né, que é a dona Gemma, e ela entrou em contato lá com o banco, né? E chamaram, eles vieram aqui e a gente intrigou, fizemos a nossa parte. Uma parte digna, honesta, né? Nós passamos por situações onde o país convive constantemente com corrupção envolvendo o cenário político do país, políticos corruptos. E quando a gente se depara com situação como essa, a gente acaba valorizando o ser humano brasileiro ou cuiabano, pessoas de bem que moram aqui na terra, mesmo, infelizmente, com a falta aí de honestidade de muitos políticos, temos pessoas como essa, a dona Fátima, o Oswaldo, o Igor, a Fátima. Maria Antônia, Maria Antônia e todos os outros, porque todo o grupo se reuniu e decidiu que a gente ia entregar. Então, isso, graças a Deus, faz um bem muito para a gente, porque o dinheiro não era nosso. Se não era nosso, então a gente tem que devolver para quem é dona, né, seja de quem for. Dona Fátima, agora é o seguinte, quanto mais ou menos que a senhora consegue arrecadar o salário da senhora mensal aqui na cooperativa? Hoje nós estamos tirando entre 2, 2,200, é o salário do diarista. Ou seja, um dinheiro como esse iria atender a necessidade da senhora, né? Ou seja, a senhora deveria trabalhar aí quase um mês para conseguir isso, né? Ah, muito mais de mês, né, a gente ia trabalhar, né? Com certeza ia ajudar todos nós, mas não era nosso. Se não era nosso, a gente não precisa. Eu conversei agora há pouco com o Oswaldo. Oswaldo, teve uma situação também que me chamou a atenção aqui. Ontem você achou essa quantidade de dinheiro, 1.900, num total ali fechou em quase 30 mil reais. Aí hoje de manhã, o que aconteceu na tua casa com a tua esposa? Eu pedi 40 reais de emprestar e botar gasolina na moto. Ele não tinha dinheiro para abastecer a moto, ele emprestou da esposa dele 40 reais para abastecer a moto hoje. Ou seja, ontem ele achou aqui em cima 1.900, depois de um total de quase 30 mil reais. E aí hoje precisava de 40 reais para abastecer a moto? Eu preciso dizer aí, cara. Eu preciso dizer aí. Não meti nenhum. Eu liguei para ela e falei assim, tem 40 reais aí na gaveta aí, você pega lá. Ela mesmo falou para mim assim, falou assim, cara, mas você achou quase 29 mil ontem. Eu falei assim, eu achei. Eu não sabia que era quase 30 mil, né? Mas eu preciso dizer mesmo. Eu preciso mesmo. Mas assim, quem tem meta em tudo, né? É da gente, a gente tem valorizado. Vocês têm noção da atitude de vocês, Oswaldo? De uma atitude de nobreza, de extrema honestidade que vocês fizeram? Você tem noção do tamanho da grandeza, do ato que vocês tiveram? Não tenho. Eu acho que o dinheiro não era nosso, tem devolvido, né? Não era nosso. Aí eu chamei ela, falei para ela, eu podia muito bem pegar aqui, botar uma sacolinha aqui, encher o saco de dinheiro e ir embora. Aí eu falei assim, não, comando. Eu achei tanto assim. Eles pensaram que eu estava passando mal aqui, estava doente, estava machucado na máquina. Eu falei assim, não, achei tanto aqui, ó. Aí na hora que abriu o envelope, foi sem dinheiro para tudo quanto é lado. Olha isso. Ô Ferraz, eu vou só reunir, vem comigo aqui, Oswaldo, por gentileza. Eu vou reunir toda a dona Fátima, por gentileza, chama todos para mim, por favor, a Maria, ali fora, vem comigo aqui, que aí eu vou reunir todos aqui, Ferraz. E também já entrego para você aí, para você ficar à vontade. Pode reunir o pessoal todos aqui, para a gente mostrar. Ferraz, essa é a situação. A cooperativa é a Corepan, bairro Pedra 90, em Cuiabá. Vou fazer a questão de reunir todos aqui, gente, pode ficar todos aqui junto conosco. Está aqui, dona Fátima, ali a Maria, o nome dela? Patrícia, o Oswaldo, o Igor e o Josuel. Todos aqui, Ferraz. Heróis da vida real. Parabéns, viu? Parabéns para vocês. Parabéns. Muito bonita essa história, muito bonito. Muito bonita mesmo. Deus abençoe. Ô Ferraz. É o seguinte, eu agora preciso também tentar auxiliar essa cooperativa, Fátima, Maria, todos eles que estão aqui por esse ato. De que forma nós, enquanto Veículo Comunicação, a TV Cidade Verde, o programa Olho Vivo na Cidade, pode auxiliar a senhora, dona Fátima? As pessoas que estão assistindo, empresários, políticos, viu, Ferraz? Deixa bem claro aqui, eu sugiro isso também para algum deputado estadual, algum vereador. Tem muitos vereadores que se preocupam com a questão do meio ambiente. O que eles fazem é um trabalho de extrema importância também para o nosso meio ambiente. Se quiserem dar um título de honraria a essas pessoas, de honestidade, deputados estaduais, vereadores, prefeito Emanuel Pieiro, fique à vontade a vir aqui e valorizar esses seres humanos honestos que nós temos aqui, tá? De que forma que a gente pode auxiliar, levando a imagem de vocês, o assunto para todo o Estado nesse momento, dona Fátima? Hoje, como vocês podem ver aqui, a nossa necessidade é de um terreno maior para nós trabalhar. Porque, assim, a gente acredita que se a gente tiver um espaço maior, a gente consegue agregar mais pessoas. Tem muitas pessoas desempregadas, então a gente consegue trazer mais pessoas. É um espaço e um caminhão bom, porque o nosso caminhão vive mais na oficina, mas graças a Deus não podemos reclamar. Então, é isso que a gente pede, só isso, só uma oportunidade de fazer um trabalho melhor para o Cuiabá. É, eu já poderia até imaginar a resposta dela, porque é a chefe de uma cooperativa. Cooperativa é o quê? Depende de quê? De cooperados, né? Ela não pediu para ela, ela pediu para outras pessoas. Ou seja, precisa aumentar o espaço físico para que outras pessoas possam utilizar aqui para receber os produtos e as mercadorias que eles acabam fazendo a reciclagem, Ferraz. É isso aí. Tem algum telefone de contato? É Coper... Corepão. Corepão. Qual é o telefone de vocês para contato? 99-31-6589 ou 99-36-1284. Vamos repetir mais uma vez. Pode falar com calma, só para a nossa equipe anotar e colocar no vídeo aí, Ferraz. Qual que é? 99-31-6589 ou 99-36-1284. A outra é da Gema. Perfeito, gente. Então, façam o contato aí. Tentem auxiliar essa cooperativa. Região aqui do Pedra 90, setor 2, é isso, né? Pedra 90, setor 2, segunda etapa. Segunda etapa. Então, fique à vontade, gente. Auxilie essas pessoas. Posso falar? Pode. Se tiver empresas, pessoas que quiserem estar doando esse material, porque a gente não pode comprar com papelão, prático, a gente está aberto à conversa. A gente não compra, a gente recebe doação. É isso aí. Papelão, caixa de papelão, plástico, papel, garrafa pet, o que vocês tiverem aí, gente. Condomínios, vários condomínios têm, empresas que fazem a coleta seletiva desse material. Por gentileza, faça a entrega a essas pessoas. Com certeza, vocês já estariam aí auxiliando elas aqui, né, Ferraz? É muito importante. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. E a gente finaliza aqui, Ferraz, com a imagem dessas pessoas honestas que estamos tendo o prazer de mostrar e narrar no dia de hoje. Histórias da vida real, pessoas humildes, pessoas simples.